É resultado que não se pode abandonar. No bairro Nova Esperança, viaturas policiais se deslocaram para atender a uma ocorrência de furto de um notebook. Ele foi cometido por menores de idade em uma residência do bairro. Não demorou muito para descobrir os autores. Dois menores, aliás, os mesmos que atiaram fogo na escola Caboclo Bernardo, no bairro Planalto, em janeiro deste ano. A polícia descobriu que os menores foram levar o notebook para um traficante que agia na região. Na casa para onde o produto foi levado, a polícia descobriu o que não esperava. Muita droga e outros menores envolvidos, além de dinheiro. Pesada, o total da maconha apreendida chegava a 11,3 kg. No comércio, esta maconha renderia cerca de 50 mil reais. Um homem conseguiu fugir e esta jovem, Lorena Ferreira, foi presa acusada de ser dona do entorpecente. Além de dinheiro, a polícia apreendeu muitas munições de diversos calibres. Música Música Obrigado.